Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham nosso amor E semelhança Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos despedirmos Sem dizer adeus jamais Pois haveremos de nos reunirmos Muitas vezes mais Quantas vezes, como agora A reunião se estendeu Até que chegou a aurora E nos surpreendeu As estrelas testemunham nosso amor E semelhança Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Rate, Calais Prenecamos Despedirmos Despedirmos Sem dizer Adeus jamais Pois haveremos De nos reunirmos Muitas, muitas Vezes mais Boa noite, Dona Florinda. Até amanhã, sua barriga. Tenha bons sonhos. Professor Girafales, boa noite. Boa noite, Dona Florinda. Boa noite, papazinho lindo. Boa noite, amor. Boa noite para todos. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança. Boa noite, Chaves. Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. É bem Chaves, 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 como historinha bem doçada de se ver. É bem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. É bem Chaves, 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 como historinha bem doçada de se ver. É bem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Obrigado.